A Assembleia Geral da ONU continua até a próxima terça-feira em Nova Iorque. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, acompanha os debates e reuniões. Hoje ele participou de encontros bilaterais. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, encontrou-se com a alta representante para a política externa da União Europeia, Catherine Ashton. Na reunião foram acertados os últimos detalhes da visita da presidenta Dilma Rousseff a Bruxelas na Bélgica no começo de outubro para a quinta cúpula Brasil-União Europeia. Já nesta reunião dos BRICS, grupo formado pelos países em desenvolvimento que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os assuntos foram a crise econômica internacional e a reforma de organismos multilaterais de crédito, como o FMI e o Banco Mundial. A ideia é que estes organismos abram mais espaço de decisão e voto para países emergentes. Outros assuntos discutidos nos encontros foram a reforma do Conselho de Segurança da ONU e o processo de redemocratização do Oriente Médio. O pedido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, de reconhecimento pelas Nações Unidas do Estado Palestino, também fez parte das discussões. Apoio de Segurança da ONU e o processo de redemocratização do Oriente Médio.